Música Oi gente, bem vindos mais uma vez ao canal Pequinha Tô e ao especial de Natal Sim, a gente espera que vocês estejam gostando e ainda vem muita coisa legal por aí O Gus veio dar um oi e desejar um feliz Natal para vocês É só que agora ele vai descer, porque tá muito gordo Tá muito pesado Muito pesado E no vídeo de hoje nós vamos fazer luzinhas de Natal com ovinhos de Páscoa Ou seja, misturamos duas datas com a memorete É verdade E fica uma gracinha pra você dar de lembrança Olha, Natal, você tá sem dinheiro Mas quer dar um monte de lembrancinha Você faz isso aí, bota dentro de uma caixinha Escreve um cartãozinho Com certeza a pessoa vai adorar É uma ótima lembrança e um ótimo também produto pra você vender final de ano Sim, pras pessoas dar, porque você não tem paciência de fazer, né? Usando esse molde de ovinho de tamanho número 10, que nem vocês estão vendo no vídeo A gente vai colocar o chocolate vermelho no saquinho e vai preencher o ovinho Você com uma colherzinha vai espalhar nas laterais, principalmente nas laterais Que é a borda do ovo, que é onde fica mais fina Então a gente tem que espalhar ali Bem direitinho, né? E em cima de um papel manteiga, depois que você colocar todos eles cheios A gente bota bastante, porque pra poder ficar, não tem problema Você vai virar isso em cima de um papel manteiga E vai tirar lá o excesso Por que em cima de um papel manteiga? Porque depois que ele secar, que esse chocolate secar Você pode tirar do papel manteiga e reaproveitar esse chocolate Sem desperdício Agora que você já fez os seus ovinhos Vamos pra geladeira pra eles secarem Depois que secou, se você quiser Você pode ainda dar, fazer mais uma camadinha pra reforçar A gente não fez E deu um excesso E deu um excesso E o final ficou ótimo Porque fica uma camada bem fininha Quando você morde, dá aquele Bem gostosinha Não fica aquele acúmulo Porque é chocolate branco Já é uma coisa assim Que é mais enjoativa Então, né? Ficou bem fininho Agora a gente vai tirar as luzinhas de dentro do molde E acertar as rebarbas Você tira assim, só aquele excesso que tá muito grande Porque o resto a gente vai tirar de outra manteiga Sim, a gente vai pegar uma frigideira pequenininha Se você não tiver Uma panelinha Qualquer coisa que seja Se você não tiver uma pequena, pode ser uma grande também E aquece ela E você pega o seu ovinho Só passa ele rapidinho Muito rapidinho Você não pode deixar o chocolate lá por muito tempo Senão ele vai derreter todo É só ao mesmo tempo de você ver que já acertou E tirar Você vai fazer isso na metade dos seus ovinhos Acertou Virou Vai colocar o recheio Só de um lado Então você coloca ele bem alto assim Porque a outra parte vai vir e vai cobrir E nas outras partes Você vai fazer a mesma coisa Só que você vai fazer Depois que você tiver colocado o recheio na primeira parte Sim, pra colar Porque aí, enquanto o chocolate tá molinho Você vai colar Uminho uma na outra Agora Pra fazer aquela partezinha da luzinha que liga ela ao fio A gente usou um M&M verde Que a gente comprou desse no Natal Que tem mais cores Que tem mais quantidade de verde Que só vem verde E a gente vai usar a mesma técnica da frigideira Só que a gente vai pegar a bundinha do ovinho A parte mais grossa Depois que ele já estiver fechadinho É, depois que ele já estiver tudo prontinho E vai derreter pra achatar E aí, depois que achatou Você vem com o M&M E cola Também Rapidinho Rapidinho Porque senão derrete tudo É Achatou, colou O M&M E deixa secar E deixa secar Tá pronta a sua luzinha Não tem mistério nenhum A gente fez o vídeo vermelho Mas como vocês podem ver na caixinha Tem várias cores A gente fez Amarelo Amarelo Azul Laranja E você pode fazer das cores que você quiser Como é um ovinho muito pequenininho Então a gente manuseia muito E o chocolate tem esse problema Você tem dois jeitos de resolver isso Se ficar muito marcadinho Você pode usar uma luva de látex Trabalhar Usando a luva de látex Ou Existe agora também Um Verniz Verniz pro chocolate Depois que estiver tudo prontinho Você Expira Expira o verniz pro chocolate Que ele vai voltar a ter esse brilho E aí você arruma na caixinha A gente usou uma cordinha Que parece um fiozinho Verdinho E Cortamos Um formato De tomada Que é um cartãozinho Você pode fazer um cartão Se o que quiser E a gente arruma Fica bem pequenininho É, fica bem pequenininho Mas a gente Você arruma na caixinha Como se fosse as luzinhas de Natal mesmo Se fosse o fiozinho Você vai passando ali E vai colocando em cima Com uma tomadinha por cima Eu achei assim Essa ideia muito legal Até porque você dá pra Você utiliza uma coisa que Inicialmente seria pra Páscoa No Natal E é uma lembrancinha muito, muito legal Além de gostosinha, né? É, faz uma caixinha bonitinha A gente improvisou uma caixa aqui Muito, né? Mas ficou linda a nossa caixinha A gente merece a nossa caixinha Mas assim, tem caixinhas muito mais bonitinhas Inclusive caixinhas com a película em cima Transparente É, pra pessoa poder ver É, exatamente Pra pessoa ver Vai ficar bem bonitinho Imagina, você cola a tomatinha Bota bem em cima Assim, vai ficar bem legal Mais uma ideia de Natal pra vocês A gente espera que vocês estejam gostando A gente tá adorando fazer Você não quer provar uma lojinha, não? Ai, não quero Aí gosta Fica muito gostosinho Porque fica o MM Aquele durinho do MM Com a caixinha fininha do chocolate E o recheio molinho O recheio molinho A gente fez de brigadeiro Que é a que a gente mais trabalha aqui Que é o que tem Mas assim Eu imagino com outros recheios Fica muito legal Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Compartilhar nas redes sociais Pra que mais pessoas vejam o vídeo Mais pessoas tenham ideias De presentes Lembrancinhas Ou coisas pra vender nesse Natal E a gente espera vocês No próximo vídeo de especial de Natal Beijo 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 Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto